A Associação Recreativa Novelense tem agora uma nova sede. As antigas instalações, há muito que reclamavam por uma reforma. Com a abolição da freguesia e consequente mudança de sede da sua junta, abriu-se naquele edifício uma solução para a associação. O espaço foi inaugurado no passado dia 8 de novembro em Novelas Penafiel. Para a freguesia de Novelas, não foi muito agradável ter perdido a sua freguesia, mas teve aspectos negativos, mas teve este aspecto positivo que foi. A sede da junta de freguesia transferiu-se para Penafiel. Estas instalações eram demasiado grandes para um polo continuar a funcionar da freguesia de Penafiel e penso que a junta de freguesia de Penafiel, na altura ainda a junta de freguesia de Novelas, em boa hora decidiu e, portanto, foi-nos atribuída. Vai passar a ter uma casa nova e nós quisemos, com a nossa presença, dar também um sinal de reconhecimento por todo este trabalho que a Associação Criativa Novelense tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Um reconhecimento que já materializamos com a construção no pavilhão municipal, um pavilhão gimno-desportivo aqui precisamente nesta freguesia, para a prática da atividade esportiva, com o apoio que, através de um contrato de desenvolvimento desportivo, também temos com esta instituição e com a colaboração que permanentemente vamos procurando disponibilizar porque reconhecemos que, de facto, o trabalho que a Associação Criativa Novelense tem desenvolvido em prol do desporto, em prol da formação desportiva, é excepcional. Ao polo desportivo, sediado no pavilhão municipal de Novelas, junta-se agora esta nova sede que funcionará como polo social. Esperamos primeiro que os sócios sintam-se melhor na sua sede social e que isso seja o primeiro passo para melhorarmos ao nível da cultura. Nós, na anterior sede, tínhamos teatro, tínhamos um jornal, tínhamos colóquios frequentes. De certa maneira, pararam porque a Associação não tinha condições. Agora, ao estarmos aqui, espero ter aqui e dar uma nova dinâmica cultural e social. Com a nova sede, a Associação pretende continuar e melhorar o trabalho levado a cabo até então. Nós esperamos, a nossa expectativa é sermos uns defensores, quer do património, e até que o potenciemos, quer ao nível esportivo, quer ao nível cultural, quer ao nível social. Com 42 anos de existência, a Associação Recreativa Novelense conta já com um currículo de excelência na área desportiva, de formação cultural e social. Obrigada. 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 Obrigado.